T Tá, mas então faz tempo que a gente não mostra aqui pra vocês as notícias do mundo dos games, aquelas notícias, várias notícias, tudo que tá acontecendo São coisas relevantes, são atualidades, são coisas importantes pro seu cotidiano Vamos ver então? Vamos Recentemente, novos sistemas de destrave do Playstation 3 foram lançados no mercado Lerando ainda mais os já descobertos pelos hackers recentemente A diferença é que através de uma medida de segurança do console Que envia dados do usuário para os servidores da Sony A empresa está literalmente banindo não somente os consoles Mas também as contas de usuário associadas ao aparelho Se você deu uma despertinha e caiu na pirataria do seu PS3 Retornem imediatamente ao sistema original Caso contrário, o risco de banimento é todo seu E a produtora Silicon Knights, que desenvolveu recentemente jogos como True Human e X-Men Destiny Estava utilizando a plataforma de Unreal 3 da Epic Games para desenvolver vários dos seus jogos Só que acreditando ter encontrado uma série de problemas graves no sistema Abriu um processo contra a própria Epic Reclamando do funcionamento do motor contratado E o resultado? Não só a empresa perdeu esse processo, como acabou derrotada também Em um segundo processo aberto pela resposta da própria Epic Agora, além de cerca de 9 milhões em multas A companhia foi ordenada destruir todas as cópias de quaisquer jogos lançados ou não no mercado Que estivessem utilizando o sistema de Unreal 3 Será que vai doer no bolso da empresa? É, juiz invocado que determinou essa ação, hein? Você quer ganhar dinheiro? Ah, caça com umas moedas no fundo do cofrinho Compre a franquia Halo A franquia só, né? A Microsoft acaba de formar que o título exclusivo para a Xbox 360 Atingiu o valor bruto de vendas de apenas 220 milhões de dólares em apenas 24 horas Nem vamos dar ao trabalho de calcular quantos dólares isso dá por segundo Porque se chegarmos nesse número o resultado vai ser de tristeza, choro e ranger de dentes por aqui Atenção, fãs de Mega Man Parem de chorar lágrimas azuis Após inúmeras derrotas que a franquia vem sofrendo Incluindo cancelamentos de jogos já anunciados O vice-presidente sênior da Capcom, Christian Svensson Em entrevista para a revista Nintendo Power Se reservou a dizer o seguinte Vocês podem ter certeza que daqui a 25 anos Estaremos comemorando o aniversário de 50 anos do Mega Man Incluindo os jogos que vocês vão curtir nos próximos 25 que estão por vir E ele não deixou claro quantos vão ser e nem quando Mas afirmou que garante lançamentos para consoles e portáteis É, fãs de Mega Man, vocês são os maloqueiros sofredores do mundo dos games Se você não é coreano e curte StarCraft 2 Mais pela sua história do que pelas competições Tem uma boa notícia chegando A exposição Heart of Swarm ganhou data de lançamento 12 de março de 2013 Esse será o segundo capítulo de uma trilogia prevista da franquia Chegará para o PC e Mac pelo preço anunciado de 40 doletas Deixando as brincadeiras de lado Além de aumentar a história e revelar mais sobre o caminho StarCraft Principalmente focado nos Zergs Os jogadores competitivos podem esperar também por novas unidades E alterações na mecânica geral do game Já seguindo a tradição das expansões nesse gênero A Olympic Games evoluiu para Play Game www.playgame.com.py E agora te convido para clicar aqui nesse quadrado colorido Escreva-se dentro Para se inscrever e acompanhar a gente muito mais perto Saber antes de todo mundo quando a gente coloca matéria no YouTube Aquela parte lá Se você ia me inscrever Se eu ia me inscrever, não sei o que Os caras estão ficando tristes, velho Os caras se sentem ameaçados Os caras se sentem abatidos Você não vai falar nada? Não, eu vou falar, se inscreve Que eu te dou um abraço Um parceiro Um parceiro Beleza Um parceiro